Música 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 Como é seu Pedro? Cabo só enrolando ai como é Ah Bota esse negócio alto Bora lá, cantar uma música dos pais para vocês Não, do filho adulto Ele é monfa É É a música dos pais Música Mulher bonita, mulher boa Mulher? Não gosta de mulher, não gosta de homo Não gosta de mulher Não gosta de mulher Ele fala em mulher Ele tem um monte de música falando de mulher e quer falar em homo Aqui, ó Quem ama Mulher casada É É Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais Aê 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 Eu sou amarrado nela E ela também é assim A rapaz que é a mesma Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher E se seu marido souber Pode até ser o meu fim Aê 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 Eu Aê 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 Eu farei tudo na vida pro nosso amor não ter fim Enfrenta até uma guerra se tiver de ser assim De tudo eu serei capaz, só não me acostumo mais com ela longe de mim Admiro seu marido, homem de cabeça fria Tem noites que eu passo a noite, tem dias que eu passo o dia com ela na minha asa Depois vou deixar em casa e ele nem desconfie Ah, se eu fosse casado com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão E nem mosca sentava nela Mas como ela é casada, eu quero tê-la e não posso Ah, se ela envia o várze ou largasse aquele troço Eu me casava com ela, o mundo era meu e dela E o céu também era nó Tem dias que tenho vontade de dizer o nome dela Declarar publicamente, cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês, devo dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês, devo dizer a vocês Minha mulher é aquela Quando o seu fã é assim mesmo, né? É gostosa É meio complicado, né? É gostosa, não é? Ei, essa música é o quê? Gostosa essa música, né? É gostosa É gostosa A minha filha com a tinta, mas eu gostoso É, olha lá Mas eu gostoso, você é gostoso A mulher diria Sem eu ficar com ela, sem nada Eu vi que a mulher é boa, se o cara ficar com ela, né? E eu não ficar com ela Mas ela dizia que você era gostoso Você é gostoso, só não olhar A mulher é doida por mim Eu não vi a mulher com o bucho cheio de filhos E mais um dia criado, eu quero uma porra Deixou assim, eu não ia ficar Onde menino? Aham Onde filho? Onde o bucho e o diagrama E a mulher é doida por mim Eu dizia que não posso Se eu vim pra aqui Eu disse nada não Porque os caras ficam vindo pra ele Porque eu peço que eu ganho E o que eu ganho é que já ficasse aqui Eu fiquei sem nada Porque eu vivo aqui é a curta dos outros A segunda-feira aqui é o quê? Quem me dá feira aqui é os crentes Quem me dá esse fio aqui Trai um lanche A feira dele é um lanche, de rico O negócio dele é de rico, hein? É lanche de rico Agora o crento traz feira pra eu comer um mês Não, o senhor não vende não Vende a quem? Vende a meu bucho E é? Não vende não Não vende pra ficar sem nada Pois é Eu ficava bom, eu vi você lá no disco No disco Na televisão Vem aqui Achei cansado que ele lembrou da música Na televisão aqui Na televisão aqui Lembrou? É Na televisão aqui Isso, quando eu vende a rua Demora lá Ei Não é porque eu esteja na frente de vocês, não Agora é ligar a vocês, hum? No tempo mesmo que ele lançou essa música mesmo Digar a vocês Não tinha pra ninguém, não Todo mundo Não dá oi Todo canto era só da Réla, é Todo canto, todo canto, todo canto É É É É E outra, você vê, né? Você vê a música que o pessoal faz hoje É Sucesso temporário E aí você vê uma música dessa aqui Com vinte e três anos, ele tá no auge ainda No auge ainda Por aí você já tira, né? Sucesso, sucesso Os outros é temporariamente É Exatamente E outra, isso é pra poucos, viu? Isso é pra poucos É Eu fui na hora que ele tava fazendo isso lá Eu fui É bom demais, seu Deus Meu filho, quer um bolinho, um refrigerante Não, não tô com fome, não Tá não, né? Quer uma alguinha? Seu Pedro, ó Seu Pedro, é pra quem não sabe Seu Pedro foi um homem muito apaixonado Tinha muitas namoradas Não, tinha muito Não era? Não, hoje não tinha mais nada O velho tinha, tem mais o quê? É Mas tem a lembrança, né? Eu vivo aqui preso, porque não pode viajar Mas tem a lembrança, né? Eu não pode viajar, porque eu viajar não tava aqui, não Eu tava viajado Por que que não pode viajar? Eu não posso mais cego, hein? Por que que não pode viajar? Cego E a pensão aí? A pressão A pressão de amantelada A minha pressão é isso que me aparece sempre O crente só vem em meio de meio Tinha a ferrinha O meu cérebro vai ficar perto mais esse aqui Isso aqui é um clima mesmo Não aparece mais esse aqui Mas o crente só vem em meio de meio Com a ferrinha pra mim E aí Esse aqui que vem direto, né? Vem direto, esquece eu não Ele pensando nele e eu pensando nele Isso aqui Ih, é Olha a cacorrinha nele Foi o filho de mai amado que eu não cliquei com esse aqui É A moça bonita aqui, ó Que socorre a mim, ei É, pô, quem mesmo me socorre? É Seu Pedro A moça bonita aqui A culpa foi toda dela Vai bonitão Vai bonita Vai bonita Eita, eita, eita Eu amei uma mulher Que julgava a mim querer Eu não sei dizer as vezes Que ouvi ela dizer Que não me abandonava E antes queria morrer Eita, eita, eita Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Quanto menos eu esperava Ela me abandonou Eita, eita, eita Me escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procurei então quem te queira Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei no lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais te procurei Uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver E ficou ali te esperando Já era ela Saí sem saber de nada Quando eu cheguei Era ela Na casa de um amigo Debruçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Lhe responde Calma mente Te amei muito no passado Mas aquela tua capa Me deixou contrariado Fiz como você mandou Já tenho outra ao meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela E saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo no botequim Relendo as letras da carta Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivemos bem Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivemos bem Lá vem 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 Agora vamos Vai sair agora Vai sair agora Uma música evangélica pra você Reforma aqui viu? Vamos fazer aqui pro canal Reforma aqui do Pleb Essa música é uma música evangélica Que eu gravei no disco Muito linda Pra todos os seguidores Que acompanham esse canal É Esse canal É Constrói aqui É Reforma aqui Canal Reforma aqui Eu vivia por aí Abandonado Desesperado Sem ter uma luz Eu vivia por aí Na incerteza Foi quando eu fui pra igreja E falei com Jesus Aí a minha vida transformou-se Aí meu sofrimento acabou-se Aí Jesus me estendeu as mãos Me viu de joelho no chão E teve pena de mim Aí Jesus assim pra mim falou Seu sofrimento acabou E agora vai ter fim Jesus Muito obrigado Por ter me renovado E me mostrar o caminho Jesus Muito obrigado Por estar sempre ao meu lado E não me deixar sozinho Viu? É de Jesus essa aqui viu? Chegou Valeu São Pedro Aê Pedrão Tá vendo aí? São Pedro ganhou um show hoje viu? Ganhou um show Isso é pra poucos Privilegiado viu? Ganhou um show de graça É isso aí São Pedro tantei pra São Pedro É isso aí É 29 de junho Mas vem cá Olha aí o senhor não fez a sua Eu não faço não Eu vou atirar no meu chão Cê é doido Hã? Eu vou atirar no meu chão Mataram São João Mataram Quero matar São Pedro Ele não faz fogueira não Ele não faz fogueira não Ele não faz fogueira não Crente não faz fogueira Crente não faz fogueira não Crente não faz fogueira não É Mas porque ela não entendeu São mais de 100 homens Mais ninguém faz fogueira Quem que mataram São João Foi pra Mataram São João E morreu uma mulher Mataram quem? Queimaram São João Por causa de uma mulher Por causa de uma mulher Queimaram São João Morreu do Triste do Aroride Essa música eu tinha Uhum Morreu do Triste do Aroride São João Triste do Aroride Que ela matou o homem Mandou fazer uma fogueira Mas de um homem Queimou o homem Queimou o homem Ô meu Deus do céu Queimou o homem